Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Bom, sou o professor Guilherme Rocha, com muito prazer estou aqui diante de vocês para fazer a correção das questões de direito processo ao penal e cair no concurso público para analista judiciário, área judiciária para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. As questões de processo penal, prova tipo 1, branca, as questões são, de processo penal, das 55 até a questão 60. São seis questões, portanto, que a gente tem aqui para lhes apresentar e vamos ver se o que eu digo aqui diz respeito também, confirma o gabarito oficial, provisório, que já foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas, vamos ver se tem alguma questão que pode ser anulada, se alguma questão está com o gabarito, na verdade, errado, vamos ver questão por questão de processo penal. Ao material, primeiramente, vejam só aqui vocês a questão de número 55. Lembrando, estou seguindo a ordem das questões que caíram na prova tipo 1, branca, para analista judiciário, área judiciária. A questão 55 dizia o seguinte, o descumprimento de medida protetiva de urgência previsto na Lei Maria da Penha, artigo 22 da Lei 11.340, barra 2006, configura algum crime? E, olhando para vocês, nós sabemos que não. O STJ tem jurisprudência pacificada no sentido de que se existe a imposição por aquele juiz, desjuizado de violência doméstica, familiar contra a mulher, de medida ou medidas protetivas de urgência contra o agressor, ou agressora, vai com agressora mulher, né? E há um descumprimento injustificado que seja dessas medidas, ou de qualquer dessas medidas protetivas de urgência, o fato é atípico, não configura crime de desobediência, não configura qualquer outro ilícito penal. Portanto, voltando aqui ao material, o gabarito, o gabarito que foi dado até agora, o gabarito provisório pela Fundação Getúlio Vargas, veio a ser a letra D de dado. E o Sérgio confirma sim, confirmo sim o gabarito, letra D de dado, há um precedente do STJ, o agravo regimental no Recurso Especial, número 1.476.500, Distrito Federal. Isso aqui é um precedente, agravo regimental no Recurso Especial, 1.476.500, Distrito Federal. A conduta, de fato, é atípica, portanto, o Sérgio confirma a correção do gabarito, letra D de dado, da questão número 55. Todas as demais alternativas, portanto, estão erradas. Questão de número 56. De acordo com a Lei 12.850, barra 2013, aquela que diz respeito ao combate às organizações criminosas, a infiltração de agentes, a infiltração de agentes, letra A. A letra A diz, é técnica que pode ser aplicada na investigação de crimes sancionados com pena mínima, com pena mínima de 4 anos de reclusão. Voltando aqui a mim. Lembrando que a infiltração de agentes é uma das diligências investigatórias, entre outras, existentes da própria Lei 12.850, barra 2013. E o que é que diz essa lei? Logo no iniciozinho dela, artigo 1º, parágrafo 1º, diz o quê? Diz que a lei de organização criminosa e de combate às organizações criminosas é uma lei que se aplica aos crimes praticados por organizações criminosas cuja pena máxima, como em nada, seja superior a 4 anos. Não é nem igual ou superior a 4 anos, é superior a 4 anos. Então, voltando aqui ao material, letra A está, portanto, errada. Inclusive, diz assim, pena mínima de 4 anos de reclusão. Então, é exatamente o que diz o artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 12.850, barra 2013, que diz respeito à pena máxima, como em nada, superior a 4 anos de reclusão. Então, a letra A está errada, letra B de bola. A infiltração de agentes, letra B de bola, é técnica de investigação preliminar que torna o agente infiltrado imune à responsabilidade criminal. Imune à responsabilidade criminal. Ou seja, a letra B de bola está dizendo o seguinte, o agente policial infiltrado em uma organização criminosa não comete crime algum nunca, em nenhuma hipótese. O que é errado? Professor, onde é que está o erro? Pega a Lei 12.850, barra 2013, artigo 13. É muito tranquilo, pela análise detida, expressa, do artigo 13 da lei, que, claro, o agente infiltrado irá se responsabilizar, por exemplo, pelos acessos que vier a cometer. Então, voltando aqui ao material, letra B de bola está errada porque ela viola o expresso disposto no artigo 13 da lei em questão. Letra C, lá em cima. A infiltração de agente será deferida pelo prazo de 60 dias, 60 dias, diz aqui, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a sua necessidade. Voltando aqui a mim, o prazo máximo é de 60 dias? Não, professor, que está aqui na própria lei, artigo 10, parágrafo 3º, artigo 10, parágrafo 3º, que o prazo é de 6 meses, podendo haver outras renovações. Então, voltando aqui, mais uma vez, letra C está errada porque ela viola o disposto no artigo 10, parágrafo 3º da lei, que diz que o prazo é de 6 meses e não de 60 dias. Letra D de dado, que veio a ser o gabarito divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. A infiltração de agentes, letra D de dado, depende de requerimento que contém a demonstração, dentre outros, da necessidade da medida e alcance das tarefas dos agentes. O gabarito dado pela Fundação Getúlio Vargas foi letra D de dado e eu confirmo, confirmo a correção da letra D de dado dessa questão de número 56. Para uma pessoa, confirmo a porquê? Porque ela está de acordo com o artigo 11 da lei 12.850, parágrafo 2013. Então, olhadinha no artigo 11. Voltando aqui a mim. Então, correta a letra D de dado, nada, portanto, a dizer, nada, portanto, a dizer contra o gabarito oficial. E letra E lá embaixo. A infiltração de agentes, letra E, demanda que a autoridade responsável pela sua implementação, autoridade policial, apresente relatório circunstanciado a cada 15 dias. A cada 15 dias. Não é isso que se vê no artigo 10, parágrafos 4º e 5º. Artigo 10, parágrafos 4º e 5º da mesma lei. Na verdade, o artigo 10, parágrafo 5º, perdão, artigo 10, parágrafo 4º, diz que fim do prazo de seis meses da infiltração, haverá um relatório circunstanciado. Aí o parágrafo 5º do mesmo artigo 10, diz que a qualquer tempo, não diz de 15 em 15 dias, a qualquer tempo, a autoridade policial poderá requerer, requisitar, e o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, não de 15 em 15 dias, relatório circunstanciado. Então, voltando aqui a mim, esse prazo aqui, esse lapso aqui de a cada 15 dias, a letra E está errada. Então, confirma-se a correção do gabarito letra dele dado. Questão de número 57. Aristarco, empresário e primeiro suplente do senador Armando, foi denunciado em março de 2012 por uma série de delitos de estelonato e apropriação em débita em concurso material perante juízo criminal da capital. Quando da ordem judicial para que as partes se manifestassem diligências, artigo 402 do CPP, a defesa de Aristarco atravessou petição, informando que, por força da morte do titular do cargo, havia assumido, veio só o réu em primeiro grau, acaba de assumir o mandato de senador da República, na véspera da determinação judicial. Continua enunciado. O juiz de direito determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o que fez muito bem, já que agora Aristarco, agora senador da República, passa a gozar de prerrogativa de fórum no Supremo Tribunal Federal, de acordo com o artigo 102, inciso 1º, a linha B de bola da Constituição Federal. Até aí tudo ok. Onde, por ordem do ministro, o relator foi determinada a manifestação das partes em diligências, artigo 9º da Lei 8038-90, Lei 8038-90, que diz respeito ao procedimento especial nos casos de ação penal originária. Atendidas as diligências, foram os autos encaminhados ao Ministério Público para apresentação das alegações finais. Isso tudo lá no Supremo Tribunal Federal. Restituídos os autos, ou seja, já com as alegações escritas do Ministério Público, o ministro relator determinou agora a manifestação da defesa em alegações finais. Oportunidade, vejam só, houve a determinação para que a defesa apresentasse alegações finais. Oportunidade em que foi juntada a renúncia, foi juntada pela defesa, a renúncia de Aristarco, a vaga de senador da República. E seu retorno à condição de empresário. Perdeu Aristarco, portanto, a prerrogativa de foro, uma vez que renunciou ao mandato eletivo de senador da República. Volta, portanto, o feito à primeira instância. Diante desse quadro fático processual, é correto afirmar que o processo deverá o quê? Vejam só, houve uma gangorra, né? O cara não era, não tinha prerrogativa de foro, o processo ocorria no primeiro grau. Ganhou a prerrogativa de foro ao assumir o mandato eletivo de senador da República. O processo sobre o STF. Aí, o processo segue no STF, tudo correto. E aí, o STF, quando intima a defesa de Aristarco para apresentar a sua defesa prévia, vejam só, as suas alegações finais, não foram apresentadas as alegações finais. O enunciado diz isso. O enunciado diz que a defesa foi intimada para tanto, mas não que ela apresentou alegações finais. Ao contrário, ao invés de apresentar alegações finais, atravessou-se a petição em que está manifestada ali a renúncia do Partido Aristarco ao mandato eletivo de senador. E, portanto, o processo corretamente sai do STF, volta ao primeiro grau. E aí, volta, e o processo em primeiro grau deve seguir do ponto onde parou. Nada é anulado, nada é repetido, o processo não vai ser iniciado, não, vai em primeiro grau, portanto, volta ao primeiro grau e continua do ponto onde parou. Qual é o ponto onde parou? A defesa em primeiro grau vai apresentar suas alegações finais e após isso o juiz de primeiro grau irá prolatar a sentença. Primeiro as alegações finais da defesa, depois o juiz prolata a sentença. A alternativa que ele disser que o juiz de cara prolata a sentença vai estar errada ao nosso material. Muito bem. A. Letra A da questão de número cinquenta e sete. Deverá permanecer no Supremo Tribunal Federal para evitar abuso direito na aludida renúncia. Errada a letra A, né, pessoal? Até porque há muito tempo o Supremo Tribunal Federal cancelou aquela sua súmula três, nove e quatro, né? Pela súmula três, nove e quatro, já há muito tempo cancelada, se um processo se iniciava ou se não tinha seguimento no STF, mesmo quando a pessoa perdia a prerrogativa de fórum, continuava o feito no STF. A letra é absurda que a letra está ressuscitando a cancelada súmula três, nove e quatro do Supremo Tribunal Federal. Se não bastasse isto, o STF também há alguns anos declarou a inconstitucionalidade do parágrafo primeiro e do parágrafo segundo do artigo 84 do CPP. Que, parágrafos estes, que de uma certa forma, grosso modo falando, meio que ressuscitavam também a cancelada súmula três, nove e quatro, tá? Então, voltando aqui, a letra A está errada. Então, qualquer alternativa que disser que o processo permanece no STF estará errada, que é uma alternativa que afronta o cancelamento da aludida súmula três, nove e quatro do STF. Beribola, permanecer no STF posto encerrado a instrução criminal estando o caso maduro para julgamento, falso. C, permanecer no STF para evitar fraude processual na aludida renúncia. Onde quer que haja permanecer no STF, a alternativa está errada? Muito bem. Letra D de dado, ser remetido ao juízo de direito de primeira instância, ok, letra D até aí, ok, vírgula, onde a sentença deverá ser proferida. Opa, e as alegações finais defensivas? Pois é, o erro na letra D de dado é trazer a imediatidade da prolação da sentença. Está errada a letra D na parte final. E letra E, que veio a ser o gabarito oficial da Fundação Getúlio Vargas, a letra E, que está verdadeira mesmo, concordo com o gabarito da letra E, ser remetido o processo ao juízo de direito de primeira instância, ok, onde as alegações finais defensivas deverão ser apresentadas, ok, também. tudo ok, portanto, na letra E, tudo ok, portanto, na letra E, concordo com o gabarito divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Houve já um precedente do STF, professora, aquele precedente do STF de um deputado federal de um determinado Estado brasileiro que tentou fazer isso, aquele precedente é um pouquinho diferente desse. Só faltava o julgamento do parlamentar federal pelo STF. Aí ele disse, renunciou, opa, não, aí não. Mas aqui ainda faltavam as alegações finais da defesa e depois o julgamento, tá certo? Por isso que a letra E está verdadeira. Portanto, concordo com a Fundação Getúlio Vargas. Voltando aqui a mim, voltando ao material. Questão 58. Determinado caso penal foi submetido à apreciação do Tribunal de Justiça local por meio de apelação de ambas as partes. A decisão às impugnações foi por maioria a decisão às impugnações foi por maioria de votos no Tribunal de Justiça local. E a juntada do voto vencido ocorreu em momento posterior à publicação do acórdão. Nesse caso, para tudo. Nesse caso, há um problema sério aqui. Professor, por quê? Bora lá. Digamos que três, vamos colocar assim, três desvagadores de uma Câmara Criminal foram julgar essas apelações. E dois já proferiram voto de improcedência dos recursos de apelação. Mas um desvagador, um desvagador foi voto vencido, ele era a favor. Um desvagador foi vencido porque ele era a favor da procedência de alguma das apelações ou de ambas. Mas o que acontece? Já foi publicado o acórdão dizendo que a decisão foi para a maioria pela improcedência dos recursos e já foi publicado o acórdão sem ter sido ainda divulgado o voto vencido. Por que isso está errado, pessoal? Porque vai que a parte da defesa, no caso, vai que a defesa deseja opor embargos infringentes ou embargos de nulidade. Lembrando que embargos infringentes e embargos de nulidade são recursos exclusivos da defesa. Não pode o Ministério Público opor embargos infringentes ou de nulidade. Mas, como você sabe muito bem, para que a defesa possa opor corretamente os embargos infringentes e nulidade, ele precisa saber o quê? O conteúdo do voto vencido. Só dá para opor embargos infringentes e nulidade tempestivamente se tempestivamente e antes da publicação do acórdão tiverá vida a divulgação do voto vencido. Porque através do voto vencido é com esteio no voto vencido que haverá, portanto, sentido e alcance para a oposição dos embargos infringentes e embargos de nulidade. Muito bem, não bastasse isso. É também com base, também esgrimando as alegações dos votos vencedores, mas é também com base no conteúdo do voto vencido que a parte poderá, em tanta acusação quanto a defesa, poderá, por exemplo, interpor no STJ o recurso especial ou interpor no Supremo Tribunal Federal recurso extraordinário. Enfim, a questão como está aqui, o enunciado, portanto, a questão aqui do enunciado faz com que se impeça ou pelo menos que se dificulte muito a ampla defesa da defesa, portanto, no sentido de que sem a publicação tempestiva do voto vencido, a defesa não tem como saber quais argumentos irá utilizar, seja por oposição de embargos infringentes, seja por oposição de embargos de unidade, seja para interposição de recurso especial ao STJ, seja de interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. A situação é esdrúxula, voltando aqui. Sendo esdrúxula, portanto, foi irregular. 58. 58. Letra A. A ausência do voto vencido, a ausência do voto vencido não altera a possibilidade de impugnação pela defesa. Falso, altera. Diante do princípio da unicidade recusal. Nada a ver, esse princípio tem nada a ver com o que está denunciado a questão e a ausência do voto vencido altera sim a possibilidade de impugnação pela defesa porque ela fica impossibilitada de argumentar em seus embargos infringentes ou de nulidade como deverá esgrimar os votos vencedores. A letra A está errada. B de bola. O prazo recusal começa a correr a partir da publicação do acórdão podendo ser prorrogado quando a juntada do voto vencido. Não, não é essa prorrogação quando a juntada do voto vencido. Letra B de bola está errada. Além do que tem que haver nessa intimação do acórdão, não a publicação do acórdão. Letra C, lá em cima, a ausência do voto vencido impede, é verdade, impede a defesa de verificar os fundamentos e a extensão da divergência para apresentar o recurso cabível. Como eu já expliquei, letra C está correta. A letra C veio a ser o gabarito oficial divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Concordo com o gabarito. É a mesma letra C. Letra D de dado, aqui no meio. O prazo recusal começa a correr a partir da publicação do acórdão podendo ser renovado quando a juntada do voto vencido. Também não há essa renovação quando a juntada do voto vencido. E letra E, a letra D está errada, a letra E, lá embaixo, a ausência do voto vencido não prejudica a interposição de recursos, prejudica. Diante dos princípios de autonomia e independência recursos. Errada a letra E, gabarito de fato é a letra C, porque a situação descrita, de fato, na anunciação da questão 58, impede, impede a concretude do princípio da ampla defesa. Como é que se pode exercer a ampla defesa sem ter conhecimento dos fundamentos externados pelo desbagador em seu voto vencido? Ao material. Então, tudo ok, um gabarito divulgado aqui pela FGV. Questão 59, Carlos e Milton, ambos advogados regularmente escritos na UAB da Bahia foram denunciados pela prata do delito do artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa. Ao final da audiência de instrução e julgamento, veja só, os réus são advogados. Os réus são, os réus são advogados. Ao final da audiência de instrução e julgamento, o juiz de direito que presidia a audiência antes de passar aos interrogatórios dos acusados que atuavam em causa própria com teses defensivas colidentes, indagou-se os acusados pretendiam formular perguntas oitivas dos correus, ou seja, um pergunta para o outro, obtendo a resposta afirmativa de ambos. Diante desse quadro, o que o juiz de direito deverá realizar? Então, questão tranquila, aqui também, tranquila, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Letra A da questão 59. O juiz deverá, letra A, permitir a nomeação de defensor para o ato pelos interessados ou nomear defensor dativo. Tudo verdadeiro, viu? Tudo verdade. Vedando a participação direta dos acusados como advogados. Professor, está certo? Está. Qual foi o gabarito divulgado pela Fundação Getúlio Vargas? Letra A. Concordo com o gabarito. A letra A está mesmo verdadeira. Primeiro, à luz do que diz o artigo 191 do CPP, que expressamente diz o quê? Que os correus deverão ser inquiridos, deverão ser interrogados separadamente. Em segundo lugar, porque há um precedente do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Copos número 101-021 São Paulo. 101-021 São Paulo em que o STF diz exatamente o que está descrito aqui na letra A e o STF diz que não há qualquer nulidade absoluta ou relativa nessas providências muito bem adotadas pelo magistrado. A está correta. Letra B de bola. Permitir a participação direta dos acusados como advogados. O que não pode, né? Viola o 191 do CPP e o precedente do STF aqui abaixo. Ou a nomear defensor para o ato pelos interessados, ou nomear defensor dativo. É esta diligência, permitir a participação direta dos acusados como advogados, que está errada e que se aparecer em qualquer alternativa, a alternativa estará errada. C. Determinar a realização do ato de interrogatório mantendo os acusados como advogados permitindo a formulação de perguntas cruzadas. A letra C, em outras palavras, diz praticamente a mesma coisa da letra que diz a letra B de bola. Errada a letra C. Letra D. Lá embaixo. Determinar a realização do ato interrogatório sem nomeação de novo patrônomo. Aí, nesse caso, o juiz vai ou nomear defensor dativo ou permitir a nomeação de defensor para o ato pelos interessados. Agora, sem nomeação de novo patrônomo, não pode. E a retirada do correu da sala de audiências durante o questionamento do correu. O problema aqui está na sem nomeação de novo patrônomo. Errada a letra D. Letra E. Determinar o desmembramento do processo permitindo a intervenção do correu na condição de advogado no outro processo. Professor, lá no CPP não há umas regras de separação obrigatória de processos, unidade de processos, separação obrigatória de julgamentos, regras sobre separação facultativa de processos. Lá, Guilherme Rocha, entre os artigos 79 e 80, não é verdade? É! Mas entre as hipóteses de cabimento de separação quer dos processos quer dos julgamentos artigos 79 e 80, CPP, não aparece a situação elencada no enunciado da questão 59. Então, letra A, de fato, é o gabarito, concordo com ele. E já no final, questão 60, finalizando as questões de processo penal, durante a instrução de caso penal versando sobre crime doloso contra a vida e, portanto, da competência do júri em destes favor de Bruno, além da prova oral e pericial, foram juntados aos autos por meio de compartilhamento de provas judicialmente autorizado áudios e transcrições de interceptação telefônica implementada em processo distinto que investigava tráfico de drogas e que indiciavam a conduta criminosa do réu. Interessante, implementada em processo distinto que investigava tráfico de drogas e que indiciavam a conduta criminosa do réu. A decisão interlocutória de pronúncia foi fundamentada nos indícios oriundos dessa interceptação telefônica, deferida por juiz de direito diverso daquele competente para o crime doloso contra a vida. Nessa situação, a decisão de pronúncia que interessante essa questão falo bastante sobre ela em minhas aulas sobre interceptações telefônicas aqui no Complexo Ensino Renato Saraiva no curso de legislação penal especial para o portal carreiras jurídicas fico com a parte de interceptações telefônicas e falo sobre isso aqui expressamente quem assistiu aquela aula respondeu tranquilamente olhos fechados a questão aqui 60 da prova para a lista do Tribunal de Justiça da Bahia e nós sabemos que a situação aqui descrita é como há um processo penal X no qual houve interceptação telefônica judicialmente autorizada sem qualquer problema preenchido todos os requisitos da lei 9296 e há um novo processo judicial Y crime doloso contra a vida outro processo outro juiz também outro juiz o claro competente renunciado não sei se notaram está tratando aqui de prova emprestada de interceptação telefônica o juiz o competente o processo Y como se dissesse juiz o X me empresta essa prova beleza traz aqui a prova emprestada pode Guilherme Rocha pode o STJ o STF dizem o que e o nisso não há problema algum nisso pode haver prova emprestada sim desde que haja contraditória e ampla defesa no processo Y ao qual houve o empréstimo muito bem voltando aqui portanto nada de errado com o que aconteceu no enunciado qualquer alternativa que disser que a nulidade absoluta nulidade relativa irregularidade está errada está errada a situação alternativa estará equivocada letra A deve ser anulada a decisão de pronúncia não por usar elementos e prova coligidos fora da instrução processual própria falsa letra A B de bola pode ser fundamentada em indícios de autoria surgidos de forma fortuita durante investigação de outros crimes tranquila letra B de bola concordo concordo com o gabarito esse foi o gabarito divulgado pela fundação Getúlio Vargas concordo com o gabarito letra B de bola está corretíssima segue a jurisprudência do STF e do STJ nesse sentido letra C lá embaixo deve ser anulada errada a letra C pela violação do princípio da imediação processual penal nada a ver letra D pode ser fundamentada em indícios de autoria surgidos durante investigação de outros crimes até aqui a letra D está correta vírgula se corroborada pela prova plena do processo penal não precisa haver essa corroboração pela prova plena no processo principal isso é o erro da letra D de dado e finalmente letra E também errada deve ser anulada não pela violação do princípio da identidade física do juiz na colheita da prova da interceptação portanto senhoras e senhores o nosso gabarito vai ser qual? D de dado D de dado E C A e B D de dado D de dado E C A B exatamente o gabarito divulgado pela fundação Getúlio Vargas concordo com ele não havendo portanto qualquer questão a ser anulada nem qualquer questão que exija troca de gabarito Fico por aqui pessoal sucesso para vocês e fiquem com Deus Olá Gostou desse vídeo? Então clique no botão abaixo e inscreva-se em nosso canal no YouTube Lá você encontra muito mais conteúdo Agora se você nos assiste pelo SESTV não deixe de conferir nossos outros programas navegando pelo portal Até a próxima! Tchau 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 Tchau.